E aí pessoal mais um vídeo no canal sobre meteorologia são os vídeos das últimas horas acontecimentos que têm acontecido no mundo e a gente tem trazido no canal para você ficar por dentro desses acontecimentos hoje é dia 30 de outubro de 2023 inundações repentinas em Al Baham na Arábia Saudita se inscreva aí no canal se você não é inscrito para ajudar e dá aquele joinha para fortalecer tá bom as intensas chuvas dos últimos dias causaram terríveis inundações na região arrastando veículos animais em seu caminho e realmente causando medo e terror na população olha aí esse animal aí ó sendo levado pelas águas muito triste muito complicado aí para toda a população está vivenciando ou que vivenciaram esses últimos acontecimentos aí na Arábia Saudita valeu pessoal se inscreve no canal e da daquele joinha tchau e até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí